A DROGA! O sexto popstar morto no último ano. Todos com este olhar. Adeus, mundo. Só existe uma pessoa que saberia interpretar este olhar. Eu estou fora da moda. Perdi o gosto. Você é Derek Zolander. Você parou uma estrela só com um olhar. Me presentei com aquele belo Magno. Peraí! Magno, agora! Toma isso! Seria bom usarmos esse aguente por calma. Derek Zolander, eu sou da Interpol. Divisão de crimes de moda. Ela é sexy. Eu confio nela. O que você entende de moda? Eu fui modelo de biquíni. Eu lamento você. Eu jamais consegui transitar pelo seu mundo por causa disso. Que nojo. Acha que Zolander é um homem certo pra nos ajudar? Oi, bonitão! Olhem qual o seu problema! Queremos que você se infiltre no mundo da alta costura. Conheçam o maior modelo do mundo inteiro, o All. Você é modelo masculino ou feminino? Tal é tudo. Ele quer saber se você tem salsicha ou pão de cachorro quente. Opa! Só existe uma mente criminosa que poderia estar por trás de tudo isso. A prisão me transformou. Eu sou mau por dentro e por fora. Todd, onde está a porcaria do meu leite? Quem disse que modelos de biquíni são inúteis? Me pegue por trás e me agarre como se sua vida dependesse disso. É. Não é assim. É assim. Por segurança. Em flutuação. Peraí, o quê? Nós vamos nadar de volta pra Roma. Ah, tá bem. Tchau. Tchau.